Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar ensinando como enviar um SMS de forma dinâmica Ou seja, enviar um SMS com variáveis que a gente consegue programar E enviar um SMS a partir delas Então vamos lá A gente primeiramente clica aqui em catálogo de contatos E a gente precisa criar um grupo com os contatos para isso, tá? Então clica aqui em criar grupo e dê um nome Certo, em seguida vocês cliquem nele E vão aqui em importar Aqui a gente tem um breve tutorial de como fazer isso, quais são os formatos e as tabelas Aqui a gente também tem um modelo que é muito importante E eu vou estar baixando ele Bom, após baixar Vocês abram aí E coloquem a lista de número de vocês Dos clientes, com nome, sobrenome Só um momentinho que eu vou abrir a minha aqui Então certo, a gente tem nome, sobrenome, número de telefone, o estado e a data de nascimento aqui Então no meu caso eu vou fazer uma lista simples com apenas dois contatos, certo? Então vamos lá Primeiro número eu vou colocar A primeira tabela é o nome, então eu vou colocar Caio A segunda tabela é o sobrenome, então eu vou colocar Henrique E aqui seria teoricamente um número Então eu vou colocar um número aqui Então na minha tabela eu vou ter só nome, sobrenome e número, ok? Eu posso colocar diversos contatos aqui No meu caso eu vou colocar só esse Então eu vou clicar aqui em salvar E aqui a gente clica em ok Para fechar ou fecha aqui E clica aqui agora em importar, tá? Para fazer o upload do arquivo E aqui está, ó Aqui a gente conseguiu importar aquele arquivo E ele já leu aqui as variáveis Então a gente agora só tem que defini-las O primeiro, como é o nome Eu posso clicar aqui em nome Vocês coloquem essa segunda opção aqui Tá bom? Aqui é o sobrenome E aqui é o número celular O resto eu posso ignorar Já que também não tem valores, ok? Então eu clico ali em próximo E aqui ele já está iniciando a importação Dependendo do tamanho do arquivo Do número de contatos Esse processo pode ser mais devagar, tá? Então vai variar bastante aí Do tamanho do arquivo E aqui está, ele importou um contato Então eu clico aqui em ok E aqui eu já posso ver o meu nome E o meu número Então aqui a gente tem o contato A gente pode até inclusive editar aqui, ó Caio, Henrique A gente consegue colocar empresa Mais informações Ou então título Enfim Esse aqui seria o gerenciador de contato Tá? Então pra gente enviar o SMS Agora que a gente já tem o catálogo de contato Basta apenas a gente importar esse grupo Então vamos lá A gente clica aqui em enviar Clica aqui em selecionar grupos E aqui já vai listar os seus grupos criados, tá? Aqui nesse caso está contato zoom E aqui um novamente É porque é a numeração de contatos Então eu só tenho um Aí nesse caso só um ali, tá? Então aqui eu já posso programar o meu SMS Para minha lista de grupos aqui De contatos, tá? Então eu posso colocar aqui, ó Olá, nome Tudo bem? Ou então nome e sobrenome Tudo bem? E daí nesse caso Assim que eu já pré-visualizar aqui a campanha Ele já pega aqui a variável, tá? E já dá uma demonstração de como vai ser o envio Nesse caso eu vou enviar um SMS Então o custo vai ser 0,06 E ele já pegou aqui o primeiro nome Então assim que eu clicar em enviar aqui Aquele número que eu coloquei lá no contato Que foi esse Ele vai receber com as variáveis ali As variáveis determinadas que eu mesmo programei, tá? Então eu recebi o SMS aqui Eu vou tirar uma print e enviar pra vocês, ok? Se tiver mais alguma dúvida aí Se faltou algo Ou então se algo ficou confuso É só me chamar aí, tá bom? Abraço E aí E aí E aí